No início da manhã de hoje, uma viatura da polícia militar capotou na estrada dos franceses, no Alvorada, a zona centro-oeste de Manaus. Foi durante uma perseguição a assaltantes. A viatura subiu a sarjeta e quem dirigia perdeu o controle da direção. Os quatro policiais que estavam no carro ficaram feridos. O motorista e o policial que estavam no banco da frente ficaram presos nas ferragens e só saíram com a ajuda do corpo de bombeiros. Eles foram encaminhados ao SPA do Alvorada. E dois homens foram presos, suspeitos de estuprar um adolescente no interior do estado. Eles eram procurados havia três anos. A polícia chegou até os dois homens durante uma operação deflagrada no Careiro da Várzea na manhã de hoje. José Maria, conhecido como Gó, e Alessandro Ribeiro são suspeitos de estuprar um adolescente de 17 anos em 2013. Na época, a vítima estava com um namorado em uma festa de Natal na comunidade de Pacatuba, que fica no próprio município do Careiro da Várzea. Os dois foram surpreendidos pelos suspeitos e levados até um matagal. A vítima, mas o namorado, foi até o fundo da festa, aproveitando essa oportunidade. Os dois envolvidos pegaram eles e levaram até um matagal, onde, enquanto um segurava o namorado, o outro cometia o ato de estupro. E depois, eles mudaram as posições e cometeram esse crime bárbaro na comunidade de Pacatuba. Eles chegaram a se apresentar à polícia, mas negaram o crime em depoimento. Depois, com o mandado de prisão expedido, eles ficaram escondidos por três anos. A dupla vai responder por estupro consumado. Apesar do caso ter sido no Careiro da Várzea, eles foram levados à cadeia pública de Manaus. Quem mora no entorno da Arena da Amazônia, aqui em Manaus, sem até sexta-feira, para retirar a credencial de acesso livre, quem não tiver o documento vai ter problemas para circular nos dias das partidas de futebol. Até agora, mais de 3 mil pessoas das 5 mil casas e veículos cadastrados retiraram a credencial. Nós já estamos aí com mais de 60% das credenciais para moradores e veículos entregues. O credenciamento dá direito a tráfego e trânsito livre para os moradores do entorno da Arena da Amazônia durante as partidas de futebol olímpico. Dona Rocilda retirou as dela hoje. Se deram esse papel, esse documento, vai ser melhor para nós que somos donos daqui, né? Donos não, quer dizer, moramos nessa área aqui. Entendeu? Vai facilitar, né? Morador do Alvorada, o José já pegou o passe livre dele e de toda a família. Eu espero que não esteja aqui um bloqueio que nem teve na Copa do Mundo, entendeu? Que isso aqui seja um evento histórico para cada família, para cada um, e outra segurança seja completa. O prazo para entregar as credenciais de pedestres e motoristas terminaria nesta quarta-feira, mas foi prorrogado para sexta-feira. A retirada é no Comitê Olímpico Local, na Arena da Amazônia. Quem não pegar o documento vai ficar impedido de trafegar nas proximidades da Arena no dia dos Jogos. A partir das 14 horas, no dia dos Jogos, toda essa área será interditada até uma hora da manhã. Então você que tiver essa credencial, você vai ter livre acesso para a sua residência. Há dez dias do início dos Jogos Olímpicos, aqui em Manaus, a Arena da Amazônia vai receber partidas nos dias 4, 7 e 9 de agosto. Destaque para a seleção brasileira feminina das craques Marta, Formiga e Cristiane. Há menos de dez dias para os Jogos Olímpicos, na capital, a Prefeitura divulgou o esquema de trânsito e transporte público durante os dias de jogos. E a população deve ficar atenta às alterações. Durante a coletiva, foram divulgadas as modificações no trânsito nos dias de jogos. Duzentos e sessenta e cinco agentes do Manaus Trans devem atuar entre 10 da manhã e 11 da noite. O perímetro vai ser interditado a partir do meio-dia, de forma que a Djalma Batista vai estar recebendo toda a carga da Constantino Nery. E idem à própria Maripiranga, pelo desvio da Torquata Pajós, que está seguindo em direção ao centro da cidade. Os torcedores terão acesso à Arena da Amazônia 4 horas antes das partidas. Eles poderão chegar ao estádio pela Avenida Pedro Teixeira, para a entrada A, e pela Avenida Constantino Nery, para as entradas B, C e D. Já os idosos e pessoas com deficiência devem estacionar na Assembleia Legislativa. Eles serão levados de ônibus gratuitos para a Arena. 31 ônibus especiais devem sair de seis pontos da cidade, para levar os torcedores direto para a Arena. O valor da passagem é de R$ 3,00, e a expectativa é de que 4 mil pessoas utilizem o serviço. São seis rotas a mais que irão compor nos dias de jogos, são seis rotas especiais. Mas os ônibus que funcionam normalmente na cidade, vai ser a frota normal que vai operar. Com os desvios que serão implementados pelo Manaus Trans, como foi dito. Nenhum ônibus vai acessar Constantino Nery, e os ônibus que vierem da Zona Norte terão que adentrar a Dilma Batista. Já a população que não vai assistir aos jogos e depende do transporte público, teme que haja atrasos e até mesmo falte ônibus. Vai ter que tirar o ônibus de algum lugar para fazer essa linha. Aí o resto da população vai ser prejudicada, eu creio. Muita gente trabalha, precisa de ônibus, nos horários principalmente. Além das partidas de futebol, os live sites devem agitar o público durante as Olimpíadas. Eles são do mesmo molde que o FanFest, realizado durante os jogos da Copa do Mundo na Praia da Ponta Negra. É, mas ainda não foi definido se Brasil e Colômbia vão mesmo jogar em Manaus. A CBF ameaçou levar a partida para Brasília depois do impasse no valor dos ingressos. Uma audiência de conciliação foi realizada hoje para discutir o assunto. Bilheteria fechada, vendas suspensas e torcedor em dúvida. Comentaram que em Brasília talvez o jogo fosse para lá porque eles já estão acostumados com esse tipo de jogo. Acho que não é bem por aí não. A CBF decidiu suspender a venda de ingressos desde que o Ministério Público do Amazonas entrou com uma liminar para que o preço fosse reduzido. O caso foi parar na Justiça e uma audiência de conciliação realizada hoje no Fórum da Capital. O Ministério Público do Estado quer a redução de 60% no valor dos ingressos, que os assentos sejam marcados e que a taxa cobrada na compra pela internet seja revista. Os pedidos foram discutidos ponto a ponto durante a audiência que durou quase duas horas. Advogados da CBF, representantes do Ministério Público, da Federação Amazonense de Futebol e da Prefeitura participaram. Há coisas que são bem possíveis, eu acho que a numeração dos assentos é possível e há coisas um pouco mais complicadas que aí não dá para decidir na audiência que é realmente a redução do ingresso. Porque o preço do ingresso, até onde eu sei, é colocado em razão do custo da operação, custo do jogo. A CBF pediu prazo para discutir o assunto entre os diretores e a juíza deu 48 horas. Em 48 horas vai ter resposta. A gente vai levar o que foi colocado na audiência, tanto pelo Ministério Público e pela CBF. E em 48 horas a gente vai ver como é que isso vai se resolver. Sobre os pontos discutidos, a Confederação comentou apenas um, quanto à marcação dos assentos. A dificuldade que eles sustentam é que a Arena da Amazonas é gerida por um órgão estadual e que esse órgão é que seria responsável pela manutenção do Estado. E que a informação que chegou até a CBF é que não há essa numeração nas cadeiras. A Confederação Brasileira de Futebol não descartou a possibilidade de levar a partida para Brasília, mas também disse que há interesse de realizar o jogo em Manaus. A CBF tem interesse em manter o jogo aqui? Olha, até então, até síntese, lógico. O valor do ingresso cobrado na Arena da Amazônia chega a ser 260% mais caro do que o cobrado em outras arenas que receberam partidas das eliminatórias, como é o caso do estádio Castelão e Fortaleza. Isso foi constatado em um levantamento realizado pelo Ministério Público. Se houver alguma transferência, há um prejuízo, há um prejuízo social para o consumidor, para quem já comprou o ingresso, para quem tem a expectativa de vir para cá, de se alojar aqui. Então, isso tudo vai representar um dano social que nós vamos ter que buscar reparação. O pedido de redução baixaria o ingresso mais barato, vendido a R$ 126,00, para R$ 75,00. Uma nova audiência foi marcada para quarta-feira. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens. Na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo, tem também como sugerir matérias para a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã às 6h15 da noite. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri